E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria! Bem-vindo mais uma vez ao canal História Chico Hits, onde você estuda história cantando. Hoje nós temos o Hits do Chico sobre a arte grega. Vamos cantar junto? Mas antes, ó, já deixa o like, deixa o like pro Chico pra não esquecer. Aproveita também pra já te pedir um comentário, hein? De repente já vai ouvindo e vai comentando o que você achou desse hit. Vamos lá? É o seguinte. Vou falar sobre a arte grega, o homem é inspiração. Medida de todas as coisas, a busca pela perfeição. Destaque para a escultura, no arcaico rigidez então. No período clássico, bronze em movimentação. Pintura é decorativa, cerâmica presente então. Cenas do cotidiano, mitologia em ação, coluna dórica e jônica. E tem a corintia também, estilos diferentes. Na arquitetura tem, na arquitetura tem. Vou falar sobre a arte grega, o homem é inspiração. Medida de todas as coisas, a busca pela perfeição. Destaque para a escultura, no arcaico rigidez então. No período clássico, bronze em movimentação. Pintura é decorativa, cerâmica presente então. Cenas do cotidiano, mitologia em ação, coluna dórica e jônica. E tem a corintia também, estilos diferentes. Hits do Chico sobre a arte grega. Obrigado pela tua presença, obrigado por ter cantado aqui com o Chico. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.